A etiqueta sempre tem produtos super bonitos, agora ela trouxe uns óculos que são imitações das melhores marcas que existem no mundo. Sabe aquele óculos que você ama de paixão, mas você vai na loja custa R$ 400, R$ 500, aqui custa R$ 18,90, mais caro? O mais caro, o R$ 16,90. Olha, cada óculos lindo, gente. Então, é assim, né? Poxa, a lente é legal, o modelo S é idêntico aos modelos das grandes grifes, então tem até mais barato. Assim, ao invés de você comprar um que custa R$ 500, você compra meia dúzia, é ou não é? Com certeza, e ainda leva de brinde um estojinho. Daquele durinho que você pode sentar em cima que não acontece nada. Agora vamos falar dos sapatos. Bom, esse abutinado aqui, Sheila, tá saindo quanto? Apenas R$ 22,90. R$ 22,90, tudo couro, gente, tudo couro. Esses aqui, tem vários modelos diferentes, saem quanto? R$ 34,90. Olha o preço que ela coloca, gente, tem cabimento. Essa parte de cor, a cada sapato que você encontra aqui. Esse saindo? R$ 39,90. R$ 39,90. Olha isso aqui, gente. Olha a delicadeza, olha a linha. R$ 39,90? Apenas. Ai, que bárbaro. E as bolsas? As bolsas são importadas e saem a partir de R$ 21,00. Você compra, são todas, tudo que eu tô te mostrando é cor, hein? Tanto os sapatos quanto as bolsas. Bolsas super bonitas, modelos interessantes. E sapato você tem milhões de modelos, né? Acho que ela realmente arrebenta, né? Ela que fabrica, tem uma linha muito bonita e um preço maravilhoso. Rua Resslaffer? R$ 386, Itaim Bibi. Telefone? R$ 829,0031. Tem desconto, parcela? Tem duas vezes, três vezes ou cartões de crédito. Maravilha, que é um sapato bonito, uma bolsa diferente. Um óculos que você vai fazer o maior charme, não vai apagar nada. Etiqueta. Vou escolher o meu.